Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Será que você terá que pagar juros sobre os 30% do seu cartão benefício? Aquele limite de compras que restou no seu cartão? Você acha que você tem que pagar juros ou não? Já registra aqui nos comentários que eu quero saber exatamente o que você vem pensando, se você está entendendo como funciona ou não. Eu já vou explicar sobre esse assunto, antes eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Basta você clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido a todos a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todos os dias eu também posto conteúdos importantes através do Instagram, tá bom? Vamos lá, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Muitas pessoas estão me questionando, né? Aniel, tenho que pagar juros sobre os 30% do meu cartão benefício? Vamos lá, vamos entender como funciona a regra primeiramente do cartão benefício. Você pode sacar 70% do seu limite, correto? E 30% do limite do cartão fica para compras, certo? Então 70% você pode pegar em dinheiro que cai diretamente na sua conta, o restante fica no cartão, os 30% fica em limite no cartão para que você possa utilizar em compras, ok? Tudo bem, até aí vocês entenderam, certo? Mas muitas pessoas estão com dúvidas na seguinte questão. Se eu fizer uma compra, por exemplo, com o cartão, vou fazer uma compra, eu vou pagar juros sobre essa compra? Depende, tá? E você vai entender o porquê depende. Se você vai lá, por exemplo, e compra, sei lá, uma televisão, vamos colocar um exemplo aqui para vocês, tá? Você vai lá na loja e você compra uma televisão em 10 pagamentos, certo? Você primeiramente precisa saber se o estabelecimento vai te cobrar juros por ser parcelado ou não. Por quê? Porque o estabelecimento tem o direito de cobrar com juros, mas muitos têm aquela oferta assim, faça em 10 vezes sem juros, certo? Então, primeira situação para você saber se você vai pagar juros, se o estabelecimento que você está comprando, se realmente vai cobrar juros ou não. Tá, se for na hipótese de você fazer então em 10 vezes sem juros, o estabelecimento não está cobrando juros, tá? Então ficou, por exemplo, em 10 vezes de 100 reais, ok? O que você deve fazer para não pagar juros, tá? Essa parcela de 100 reais vai vir na sua fatura. Você deve efetuar o pagamento na fatura para que realmente você não pague juros, tá? Você só vai pagar juros caso você não pague a fatura. Então, pessoal, vocês precisam entender assim, vai ter o desconto mínimo na folha de pagamento de vocês, só que esse desconto mínimo que está tendo, está abatendo do seu saldo devedor do saque de 70%. Agora, se você comprar parcelado e não pagar, mesmo que nem seja parcelado, você jogou direto para o vencimento do seu cartão e chegar o dia do vencimento, você não pagar, claro que o banco vai atribuir juros, pessoal. É óbvio que vai atribuir juros, mas se você pagar no dia certo, na fatura, o valor que realmente você comprou, a parcela de 100 reais, como eu dei de exemplo, não vai ser atribuído juros, ok, pessoal? Ficou claro para vocês quando tem atribuição de juros e quando não tem? Vocês precisam entender isso. Uma outra situação que eu falo para vocês, está vindo descontado o mínimo na folha de pagamento de vocês, certo? Isso é para garantir que pelo menos o mínimo da fatura está sendo pago. Então, o seu nome não vai para o SPC, não vai para o Serasa. Por quê? Porque pelo menos o mínimo você está pagando, certo? Mas para que você consiga terminar o quanto antes este saldo devedor, eu recomendo a vocês que, além do mínimo que vem descontado em folha de pagamento, vocês paguem algum valor a mais na fatura, tá? Porque assim, vocês conseguem ir abatendo o saldo devedor para terminar o quanto antes, consequentemente, vocês pagam menos juros, tá? Lembrando que o juros é atribuído mês a mês. Então, quanto mais rápido você pagar, menos você vai pagar de juros no final. Entenderam, pessoal? Ficou claro agora para vocês como funciona a atribuição de juros? Ficou maravilha! Então, registra aqui nos comentários se você me entendeu, se você realmente saneia as dúvidas de vocês, porque essa é a minha intenção, deixar vocês sem dúvidas, tá certo? E também compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!